Minas de montanha, minas de rara beleza De serrados, rios e rica natureza Minas de encantos, cantos e canções Minas de gente feliz Minas de montanha, minas de rara beleza Minas de encantos, cantos e cantos e cantos Minas de encantos, 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 cantos e cantos Música Peguei, chora, faz a vida e tudo o queijo Não bate nesses direitos, mas tomei a namorada Música Pensa o cachorro da corrente a noite Não, eu não vou mais lá Pensa o cachorro da corrente a noite Não, eu não vou mais lá Peguei, chora, faz a vida e tudo o queijo Meu amor, com a cara de medo de voltar Peguei, chora, faz a vida e tudo o queijo Meu amor, com a cara de medo de voltar Música 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 Novo palco, um pereiro, um paletão, um paletão, uma lição, mas eu não faço de nada. Vem que é de cara pra dar deus um sujeito, não bate quem é de direito, mas eu peguei a namorada. Oh, Lumberto! Oh, Lumberto!